Lula eleita o presidente com 50,9% dos votos válidos. Boa parte dos brasileiros não votaram. Cerca de 49% dos brasileiros votaram no presidente Bolsonaro. Desde a redemocratização, então nós tivemos quatro presidentes, três conseguiram se reeleger e o presidente Bolsonaro não conseguiu se reeleger. E o que esperar do ponto de vista da economia, dos investimentos, dos assuntos que nós tratamos aqui nesse canal? O que esperar do governo Lula? Lula foi presidente até 2010 e elegeu a Dilma. A Dilma não foi um bom governo, se reelegeu e depois sofreu impeachment. Tivemos aí um período curto do Temer e veio o Bolsonaro. Eu sou Kleber Milano, você está no meu canal de educação financeira. Você vai ver o Estado cada vez mais forte e uma tentativa do governo de induzir a economia. Nesse ponto, governo Lula e Bolsonaro podem ser completamente antagônicos, porque o Bolsonaro trabalhava numa ideia de um Estado cada vez menor, não fez concurso público, não deu reposição de inflação para salário. E o Lula é um pensamento bastante diferente. Você talvez vá ver aí uma forçada de barra no salário mínimo, acima da inflação, que foi o que aconteceu no governo dele lá atrás. Um ponto negativo na economia em relação ao governo Lula para a gente observar é que a tentativa de empurrar o Estado, de colocar o Estado para empurrar a economia abre muita brecha para a corrupção, abre muita brecha. Os PACs, PAC 1, PAC 2, já se fala aí num PAC 3. Grandes pacotes de obras. Você viu que o governo Bolsonaro passou quatro anos entregando e finalizando obras não finalizadas lá do governo Lula. Certa megalomania, trem-bala que nunca aconteceu, estádio do Corinthians, estádios da Copa, Olimpíada, coisas que só serviram para gastar dinheiro e não fica muito legado, não. Falava-se muito de legado lá atrás, não fica muito legado, não. Na área trabalhista, a gente fala muito aqui sobre férias, décimo terceiro, eles falam sobre rever a reforma trabalhista. Mas o que vai rever, Kleber? Especialmente a contribuição sindical, porque a grana dos sindicatos secou, a grana das centrais sindicais secou. Então talvez você volte a ter que pagar a contribuição sindical e esse dinheiro ir diretamente para sindicatos e centrais sindicais. E o FGTS? O governo Bolsonaro fez várias liberações do FGTS. E o saque-aniversário? O governo Lula vai acabar com o saque-aniversário? E o empréstimo do FGTS que decorre do saque-aniversário? Será que isso vai acabar também? O consignado lá do Auxílio Brasil, será que vai acabar? O Auxílio Brasil que está em R$ 600, vai permanecer? A promessa é que sim, a promessa é que vai permanecer. Então duas coisas positivas aí para uma boa parcela da população. O Auxílio Brasil tende a continuar em R$ 600, e o salário mínimo tende a ter aumentos acima da inflação. Essas são algumas possibilidades, mas precisa se definir de onde tirar o dinheiro para fazer certas coisas. O papai está gravando vídeo, filho. O papai está gravando vídeo. O papai? É, mas o papai está gravando vídeo. Já vou lá. O papai? Você está sorrindo, você é muito lindo. Já vou, tá? PIS. Em relação ao PIS, o governo Bolsonaro, além de ter mudado o calendário, ele passou a pagar tudo dentro de um ano, um calendário do PIS está como se fosse pelo menos seis meses atrasado. Por quê? O governo pegou, através do Codefat, o dinheiro para pagar o bem, e foi importante lá na pandemia. Mas o governo novo vai ter que arrumar um jeito desse dinheiro aparecer para ajustar ali o calendário do PIS, então talvez crie aí uma expectativa, tá certo? Não vou falar de política, não vou falar de costumes, porque aí é uma pauta completamente diferente. Em relação à economia, você não vai ver falar mais de privatização. Por exemplo, o governo privatizou a BR Distribuidora, o governo privatizou, abriu capital aí da Caixa Seguridade. Essa não é a pegada do PT. Essa não é a pegada do PT. Então, Bolsa de Valores, a tendência é, por enquanto, dar uma freada, tá certo? Outra coisa, juros. O governo Bolsonaro teve um período de inflação muito baixa e de Selic muito baixa. O governo Lula, lá no período de 2003 a 2010, nunca teve juros baixos. Quando o Lula entrou, os juros foram para 26% ao ano. Então, pode ser que a Faria Lima fique bastante feliz com juros bastante altos. Nós ainda temos uma inflação alta, fruto do período da pandemia. O Brasil aumentou os juros antes do mundo e tende a começar a baixar, tá certo? Tende a começar a baixar antes dos demais países do mundo. Vamos ver as composições aí de ministério. Vamos ver quem vai ocupar determinadas áreas. Nós também vamos ver agora um aumento no número de ministérios. Ministérios muito doidos para dar representatividade para esse, para aquele grupo. E gastar uma grana violenta. Isso vai ser uma coisa interessante que você vai ver. Um governo que gasta muito mais dinheiro, por exemplo, com comunicação. Por exemplo, com publicidade. E aí você vai ver a imprensa dando muito mais folga para o governo, porque a grana vai caindo lá. A mesma coisa você vai ver na classe artística e determinadas leis de incentivo, que não é muito assunto da gente falar por aqui. Lula presidente a partir de 1º de janeiro de 2023. 1º de janeiro de 2023. Pode ser que lá na frente ele faça mudanças aí no orçamento que está no Congresso agora, que é esse governo que manda para o Congresso. Vai ter agora um período de transição de governo, em que se monta uma equipe de transição e se compartilha dados, se conhece algumas coisas para se definir um futuro governo. Nós estamos no final de outubro, início de novembro de 2022. Tem dois meses para começar o governo. Vai vir muita especulação. Vamos vendo que sinais eles mandam aí para o mercado. E um ponto importante. Você vai ver um globalismo cada vez maior. Uma interação cada vez maior com alguns países, como a França, por exemplo, que enchia o saco do governo Bolsonaro. Você vai ver uma interação muito grande com a China. Escreve o que eu estou te falando. Se o mundo é polarizado entre grandes potências e se o governo é alinhado com determinadas potências, você vai ver os xing-ling deitando e rolando por aqui. Você anota o que a gente está falando. A gente está produzindo conteúdo na internet. A gente vai acompanhando as coisas por aqui. Ah, tem um ponto importante e preocupante em relação ao governo Lula. Ele já falou muitas vezes que vai regular, por exemplo, a internet. Que vai regular a mídia. Será que a gente vai poder falar esse tipo de coisa? Eu acabei de falar aqui no eventual governo Lula. Vamos acompanhando. A expectativa é de prosperidade, como a gente colocou lá no Instagram. A expectativa é de melhoria de vida. Porque mesmo ganhando apertadinho, o governo é o governo de todos. Não existe essa história de país dividido. Eu não boto fé nessa história de país dividido. Precisa-se governar para todos. Prosperidade para o nosso país com liberdade. É muito importante que tenhamos liberdade de criar, tenhamos liberdade de produzir e façamos as nossas coisas em busca de dias melhores para todos nós. Vamos acompanhando o novo governo, esperando sempre boas notícias para o Brasil. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.